Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícias, novidades, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Muito xingado, e aí no segundo tempo o jogo começa meio xoxo também, e aí eis que entra Juninho e Figueiredo, o time já tem uma melhora com essa mexida, o Figueiredo entrou na vaga do Getúlio e o Juninho do Andrei. O Andrei não fez um jogo ruim, mas tinha acabado de tomar um cartão amarelo. E o Yuri Lara, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco, se você contar os 90 minutos, foi o mais regular e era o homem de pegada, não fazia sentido tirar ele, já que o Juninho é um jogador mais de construção. E aí o Zé Ricardo tirou o Andrei, não fez um jogo ruim, mas também não fez um grande jogo, colocou o Juninho. O time do Vasco sobe. E aí o momento talvez que o Zé Ricardo foi mais xingado e teve muitos gritos aqui de burro, foi quando ele tira o Nenê e coloca o Palácio na vaga dele. E aí quando o Juninho tá a entrada dos três, Palácio, Juninho, mais o Figueiredo, foi um outro time. O Vasco, cara, e assim, é impossível falar do jogo de hoje e não falar do Palácio. O Palácio é um jogador diferente, vale um milhão e meio de dólares. Qualidade técnica muito grande, é um cara que segura a bola, que é enfiada. Você vê que, ó, depois que o Vasco fez o gol, teve uma bola que ele foi no fundo, segurou, segurou, ganhou no lateral. Depois, no lance do gol mesmo, ele vem com a bola, arrasta, arrasta, ele vem na grande área e deu um desesperado, toca, toca. Aí ele faz aquela mãozinha pra baixo de calma, calma, e espera a movimentação e rola pra trás. A bola, se eu não me engano, foi no Raniel, ele vai dar um corte. A zaga corta, e aí o Figueiredo chuta, não sei se a bola pegou na trave direita, ou o goleiro de Palmoio pegou na trave, e volta ao pé que com o gol vazio e empurra. E depois, tem uma jogada pela esquerda, o pé que dá no Palácio, o Palácio segura, dribla, rola pra trás, e aí alguém vem chutando, a bola pega na mão do goleiro na trave, foi o que eu vi daqui. Vocês viram de casa aí? Opa, eu não sei se a bola foi direto na trave e pra fora. Então o time do Vasco teve uma crescida muito grande com a entrada do Palácio. E de novo, ele entrou com 25, 22, por aí. Então, assim, aparentemente o Palácio só deve estar aguentando jogar isso. Eu, se sou o treinador, e se o Palácio já aguenta um tempo, pro próximo jogo eu vou pro 4-4-2, tiro o Getúlio, trago o Figueiredo pra titular na vaga do PEC, ele pode fazer Juninho e Yuri, ou dar mais uma oportunidade pro Andrei pra jogar do lado do Yuri, na vaga do Juninho, ele pode escolher. E aí eu vou fazer o 4-4-2. Virei pela esquerda, Palácio pela direita, e aí na frente Figueiredo e Raniel, e o Figueiredo girando em volta do Raniel. É assim que eu jogava. Salve família Vascaína, passando aqui pra deixar um recado pra vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade, que você vai poder levar uma grana muito bacana pra sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, e iremos sortear nesse mês 3 PICs. Um de R$2.000, um de R$1.000 e um de R$500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fézinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar, que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!